Boa noite a todos. Reunião Ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 5 de novembro de 2018. Declaro abertos os trabalhos da 37ª Reunião Ordinária do exercício de 2018 da 33ª Legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional brasileiro. O Filho e Pirancas mais displácidas, envolvam o herói do prato redundante. E o sol, a liberdade, os raios fúlgidos, brilhou o céu da pátria nesse instante. Seu peor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó Pátria amada, grande, a trato exames são um sal. Brasil, com o sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, com o sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, páreo, no colosso. E o teu futuro espera essa grandeza, terra adorada Entre outras línguas, o Brasil, a pátria amada Dos filhos deste sol, as mães gentil, pátria amada, Brasil Tentado eternamente ver-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado o sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus risonhos e os campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida, no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda a terra, salve e sal Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulho e os dentas estrelado Vem de correr de louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas segues a justiça, clava forte Verás que o brilho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte E terá adorada Entre outras línguas, o Brasil, a pátria amada Dos filhos desses sorras Lã e gentil Pátria amada, Brasil Colocamos em discussão a ata da reunião anterior E não havendo retificação ou impugnação A mesma está aprovada Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas Solicito ao vereador Valdecir José Rático Para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia Para refletir Cântico das subidas De Davi, Deus Meu coração não ambicioso Nem meus olhos altaneiros Não ando atrás de grandezas Nem de maravilhas Que me ultrapassam Não, eu fiz calar e repousar meus desejos Como criança Desmamada no colo de sua mãe Salmo 130, versículo 1 e 2 Correspondências recebidas Das lideranças partidárias As lideranças partidárias Representadas nessa Casa de Leis Pela vereadora Alandra Roveda Grando Vereadores Gilmar Carlos Pogosch Emerson de Souza Albino Shreslovski Diego dos Santos Juarez Leandro de Oliveira E o vereador Jair Brunhago Informam ao presidente da mesa diretora Que acordo com a inclusão e discussão Em turno único Com dispensa da redação final Na 37ª reunião ordinária Do dia 5 de 11 de 2018 Dos projetos de lei ordinária De número 18, 19 e 20 de 2018 Da vereadora Sandra Aparecida Kish Pinheiro Venho por meio deste informar Ao presidente desta casa Que não poderei estar presente Na 37ª reunião ordinária Do dia 5 de novembro de 2018 Conforme o artigo 89, inciso 2 Do regimento interno Sem mais para o momento Desde já agradeço Do vereador Ricardo Adriano Sass Venho por meio deste informar Ao presidente desta casa Que não poderei estar presente Na 37ª reunião ordinária Do dia 5 de novembro de 2018 Conforme o artigo 89, inciso 2 Do regimento interno Sem mais para o momento Desde já agradeço Fim do expediente, senhor presidente Solicito ao vereador Rático Para que informe se há Alguém inscrito para a tribuna popular Ou se tem algum dos edis Inscrito para o uso da palavra No horário do expediente Encontra-se escrito na tribuna popular O senhor prefeito Bastir Abas A vereadora Alandra E também o vereador Jair Brunhago Então convidamos E concedemos a palavra Ao senhor prefeito municipal Bachir Abas Pelo tempo regulamentar Desta casa Boa noite a todos os presentes A todas as presentes Cumprimentar o vereador Almires Presidente da Câmara Ao cumprimentar ele Cumprimentar todos os vereadores Fiz questão desse meu primeiro dia De mandato como prefeito municipal De União da Vitória Estar nessa casa de leis Na verdade a minha primeira reunião Foi nessa casa de leis Às nove horas da manhã Vim aqui para demonstrar o meu apreço A minha consideração por vocês Cumprimentar também Toda a classe do magistério Que está presente aqui Vejo o presidente do sindicato Márcio, a Solange Todas as professoras, diretoras Cumprimentar a nossa secretária de educação A Sandra Leão E toda a sua equipe Cumprimentar os demais O parafuso e sua família Que vai receber uma justa homenagem Por essa Câmara de Vereadores Com o nome da Arena Complexo Esportivo Praça Expedicionários O nome do senhor Tassilio Amaral Uma homenagem justíssima Para esse homem Que fez muito por União da Vitória Falar para vocês E também gostaria de aproveitar a oportunidade Hoje é um dia de alegria Para a União da Vitória Hoje a escola Didi Augusto Foi contemplada No projeto Agrinho A professora Tânia Mara E a diretora Glaucia Nogara E toda a equipe da Didi Augusto Estão de parabéns O primeiro lugar no projeto Agrinho Na verdade Não só elas Mas toda a educação Está de parabéns A gente tem que enaltecer Esse trabalho que é feito lá Temos diversas parcerias Lá na Didi Augusto Na área da cultura Então não poderia deixar De passar em branco Essa premiação Que eles receberam Que leva o nosso abraço O agradecimento De toda a administração E toda a população De União da Vitória Estamos discutindo aqui Fui chamado hoje Na parte da manhã Pelos vereadores De União da Vitória E a gente sabe A gente que está Na frente do executivo Sabe que não é fácil Você ser vereador Não é fácil Você ser prefeito Ser vice-prefeito Mas a gente se dispôs A estar aqui E dar cara para bater Mas a gente não poderia Deixar de passar em branco Essa Câmara de Vereadores E a gente não precisa Falando um palavreado assim Popular A gente não precisa Puxar o saco de ninguém Mas essa Câmara de Vereadores Tem feito um trabalho diferenciado Só esse ano São mais de 2 milhões de reais Que vão ser economizados E eles resolveram reverter Para o que? Para a área da saúde E a área da educação E a gente sabe Vocês que trabalham Na educação Vocês que estão Na ponta da educação A gente sabe Que hoje o nosso Grande problema Temos diversos problemas Eu falo Eu não sou aquele Que empurra a sujeira Para baixo do tapete A gente tem que falar Os problemas que a gente tem E tem que conversar Com a classe Para resolver Para achar as soluções E o nosso grande problema Hoje É na verdade As crianças de 0 a 3 anos E essa Câmara de Vereadores Vereadora Alandre Depois vai fazer um apanhado Dessa dificuldade Que a gente tem E a Câmara Vendo essa dificuldade Nos chamou Para destinar Uma grande parte Desse recurso Para a ampliação Principalmente Para a ampliação Dos CMEs E por que a ampliação Porque a gente sabe Que hoje Para a gente Fazer a construção De uma creche E temos dois CMEs Que estão parados Por questão De licitação Que começou Não terminou A ampliação Na verdade É um processo Bem mais rápido Então Eles vão destinar Uma parte desse recurso Para a área da educação Uma outra parte De recurso Para a área da saúde Também A gente também Conversou Para contemplar também De comum acordo Com todos os vereadores Isso é importante Não houve nenhuma discussão Todos tiveram Essa decisão De contemplar Mais alguns bairros Com os nossos parquinhos E às vezes A gente fala A população Não quer Obras Vultuosas É importante As obras vultuosas Mas às vezes Uma obra pequena Como desses parques A gente vê o reflexo Que dá para a população Então Os bairros Que não foram Contemplados Com esse recurso Que a Câmara Vai destinar A gente vai conseguir Contemplar quase toda A cidade de União da Vitória Então Seria Mais ou menos isso Queria deixar O meu Meu respeito Por essa Câmara De Vereadores E falei Na minha posse Eu não sou uma pessoa Que me conhece Sabe que não sou De vaidades pessoais Mas sinto muito Orgulho De estar Na frente Do Executivo Municipal Porque Nasci aqui Em União da Vitória Minha família Vem há mais de 70 anos Aqui E quero Na verdade Deixar um legado Quero deixar algo Para as próximas gerações Que é isso Que a gente Tem que fazer Não adianta A gente ficar Sentado Em casa Esperando que as coisas Aconteçam É necessário É fácil Que nem eu falei Não é fácil Você dar cara Para bater Mas a gente Precisa enfrentar Eu tenho Dentro das minhas Possibilidades Tentado colaborar Para essa cidade Que eu gosto Que eu amo E eu acho Que é isso Que a gente Tem que fazer E os homens públicos Têm que aprender Principalmente O que aconteceu Alguns tempos atrás O que uma administração Faz A outra vem E varre tudo Não pode acontecer Mais isso Então é necessário Que sejam criadas Políticas públicas Nesse país Para que O bom trabalho Continue O bom trabalho Que vocês Às vezes desenvolvem Na escola de vocês Que o prefeito Desenvolve Que os vereadores Desenvolvem E continue Que a gente Não pense Em resultados Imediatos Que é isso Que acontece Hoje o Brasil Se encontra Do jeito que está Porque nós Temos que fazer Uma autocrítica Nós governantes Pensamos em fazer Hoje para faturar Amanhã Não pode ser Mais desse jeito A gente tem que Plantar uma semente Não interessa Se daqui Cinco Dez Quinze anos Vai frutificar Nós temos Temos que começar A mudar Essa mentalidade No Brasil E vocês Principalmente vocês Que são classe pensantes Têm que cobrar Cobrar E eu acho que esse Eu não reclamo Às vezes as pessoas Me param na rua E cobram Eu digo Esse é o trabalho De vocês Vocês têm que cobrar Claro De forma educada De forma civilizada Mas tem que ser cobrado O homem público Funciona muito assim Pela cobrança E é desse jeito Às vezes Quem mais cobra É quem ganha E tem que ser Desse jeito Eu não me Não me melindro Com as cobranças Que acontecem Eu acho que Esse é o caminho O legislativo Também Tem atuado De forma Brilhante Que nem eu falei Não precisamos Trocar elogios Mas é verdade Quando é preciso Cobrar Tem cobrado E esse é o trabalho Do legislativo E quando é preciso Colaborar Tem colaborado Então o meu Agradecimento São 25 dias Que a gente fica À frente do executivo Mas podem ter certeza A gente trabalha De forma Afinada Com o prefeito Santin Trabalhamos Juntos Eu acho que Uma administração Na verdade Muitas administrações Não acabaram Indo para frente Porque o prefeito Puxa para um lado O vice Puxa para o outro Os vereadores Puxam para o outro Aqui não acontece Nada disso A gente tem Trabalhado bem Prefeito Vice Todos os vereadores Têm trabalhado Como eu falei Quando é preciso Cobrar Eles têm cobrado Porque o trabalho Do legislativo É esse cobrar Então podem ter a certeza Que nesses 25 dias Que estarei à frente Do executivo E até o final Do mandato O que não vai faltar É empenho Trabalho E dedicação Muito obrigado Pela oportunidade A todos os vereadores E vocês sabem Eu sempre trabalhei Desse jeito Eu já estou Na vida pública Há algum tempo E falei A pessoa tem que ter Gratidão Agradecer Ao ex-prefeito Usse Que me deu A oportunidade A primeira oportunidade Da vida pública Nos afastamos Depois Politicamente Mas é importante A gente ter Gratidão Pelas pessoas Que nos deram A primeira oportunidade E é desse jeito E é desse jeito Que eu trabalho De portas abertas Atendendo a população Quando é necessário Dizer não A gente fala não Mas com educação E com respeito Às pessoas Muito obrigado Presidente Almires Todos os vereadores E a gente está De portas abertas Não só esses 25 dias Mas até o último dia De nosso mandato Boa noite Em nome de todos Os vereadores Desta Casa de Leis Externar então Ao nosso Prefeito Municipal Agradecimentos Por ter vindo Prestigiar Esta Casa Já tivemos A reunião Como foi falado Hoje pela manhã E agora À noite Na sessão Ordinária Vindo dar As boas-vindas Também para a comunidade E para todas as pessoas Que podem Estar nos assistindo Muito obrigado Mais uma vez Bachir Abbas Prefeito Municipal De União da Vitória E dando continuidade Então Passamos de imediato A palavra Na tribuna A vereadora Alandra Roveda Boa noite Mesa diretora Nobres colegas A todos os profissionais Da educação infantil Que se encontram Esta noite aqui Prefeito Bachir Abbas Secretária De Educação Família Do Sr. Otacílio Presidente Dos bairros Todos da educação Como um todo Desde que entrei Nesta Casa de Leis Tenho tido Uma atenção especial As crianças De nossa cidade Desde o início De 2017 Lutando para dar Mais qualidade De vida Aos nossos pequenos For insistente As vezes Que procurei O prefeito Para pedir A criação De parques E a manutenção Dos existentes Pois nossa cidade Não apresentava Nenhuma condição De entretenimento Infantil Mas hoje Nós vemos Quatro lindos parques E esperamos Que sejam Adquiridas Mais unidades Para contemplar Ainda mais Nossas crianças Também nesse sentido Busco com a administração Que seja criada Uma pista de educação Ao trânsito Dentro do batalhão De polícia militar Visto Que nossas crianças Quando tem que fazer Uma aula Nesse sentido Elas tem que ir Até Porto União Porque aqui A gente não tem Muitas vezes Muitos diretores E professoras Me falaram Nesse sentido Mas a minha preocupação Não para por aí Vi uma necessidade Muito grande De ampliar O CEMEI Mais antigo De União da Vitória E mais Central Então Busquei Com a administração Através do deputado Alexandre Cury Emendas De 300 mil Para ampliar Aquele centro Talvez por isso Essas questões Diariamente Famílias e profissionais Da área Me procuram Para falar Dos CEMEIs Buscando Uma melhor condição Às vezes Em frente Às suas ruas Por hora Questões de manutenção Mas na maioria Das vezes São pais Desesperados À procura De vagas Quem de vocês Nobre Colegas Não tiveram Até hoje Pedidos Nesse sentido Tenho certeza Que sim É por isso Que hoje Eu vim aqui Para explicar Algumas situações Que estão Extremamente Preocupando Tanto As pessoas Profissionais Dessa área Quanto nós Aqui Hoje Cedo Já tivemos Uma reunião Com os Vereadores Outros vereadores E explicamos Para eles O que que eu ia trazer Essa noite O que que acontece Eu fiz Um levantamento E descobri Que hoje Nós temos Oitocentos E sessenta E três Crianças Na fila De espera E nós Nós não temos Local Para pôr Essas crianças Então Tivemos Uma reunião No dia 19 Do mês passado Com as Diretoras Do CEMEIS O pessoal Da educação Junto com o Clodoaldo Do planejamento Também E pensamos Em algumas Condições Para trazer Uma Melhor Qualidade Nesse sentido Eu tenho certeza Que a administração E o prefeito Vão ser Coerentes Com essa Com essa Situação Que eu vou trazer E com certeza A gente vai buscar Uma melhor condição Para a União da Vitória Porque a gente sabe Que esses profissionais Que estão aqui Eles têm amor Pelo que fazem Eles só estão lá Porque eles têm amor Porque às vezes Muitas dificuldades Existem O tempo inteiro No caminho Mas Eles têm Todo dia Uma vontade De ir atrás Fazer um bingo Fazer uma coisa Para melhorar Onde eles trabalham Porque é a extensão Da casa deles Então é o seguinte A gente sabe Que a Câmara De Vereadores Tem uma Economia De 2 milhões E pouco Até o final Desse ano E eu Junto com esses profissionais Gostaríamos muito Que vocês Tivessem a sensibilidade De nos ajudarem Nesse sentido Porque não é para mim Não é para vocês É para as crianças Da União da Vitória E eu tenho certeza Que vocês vão ser sensíveis A esse sentido Hoje Na União da Vitória Nós temos 14 CMEIs Distribuídos Em 23 bairros Aqui é o mapa Da distribuição Dos CMEIs CMEI Estela Venancio Calcio Rio São Gabriel Herbert Voeu Bairro Limeira Vila Palmas Fernandes Luiz Limeira Ilta Lúcia Rodrigues Bairro Bela Vista Maria Flenic Bairro Rio da Areia Ruti Forte Bairro Ocil CMEI Odete Conte São Bernardo Sagrada Família De Nazaré Bairro Sagrada Família Ineida Fagundas Silva Bairro Panorama Zuleika Barbosa Bairro São Bernardo São Cristóvão Leonice Martins Bairro São Brás Lavínia Dileta Romanzini Bairro João Paulo II Ângela Cristina Miller Cristani Bairro Lagoa Dourada E Mário Rezenberg São Sebastião Certo? O que a gente pensou em fazer? Com esse valor Aqui é uma discriminação de cada CMEI quantas crianças estão na fila de espera em cada CMEI Certo? Vocês podem ver Odete Conte que na sua totalidade é o número que mais é o CMEI que mais tem mas porque é o mais central como eu já falei então ela tem essa situação de muitas pessoas quererem que os seus filhos fiquem no centro né? Mas também é uma questão que foi levantada e eu acho muito importante que a Secretaria de Educação para o começo do ano que vem tenha uma assistente social para fazer uma triagem e colocar situações de as crianças estarem no seu devido espaço devido ao CMEI para que a gente possa organizar essa situação isso é uma imagem meramente ilustrativa porque porque o planejamento não conseguiu me entregar ainda o projeto para eu apresentar para vocês quanto custaria cada módulo se sabe pelo Odete Conte que a gente teve conseguiu a emenda de 300 mil que lá vão ser um pátio um banheiro e quatro novas salas que vão beneficiar 100 e poucas crianças 100 e poucas crianças então assim fazendo módulos fica mais fácil porque a gente sabe que a gente tem um problema de licitação começa a licitação até tenho aqui um levantamento da licitação da prefeitura demonstrando a situação que se encontram os dois CMEIs que nós temos parado e não da vitória certo? por quê? porque o Lagoa Dourada começou em 2012 e agora está deixa eu passar para frente aqui o Odete Conte que nós vamos ter ampliação então nós não precisamos destinar verba da Câmara para esse porque foi homologado e logo começará a sua obra certo? os dois que estão o Lagoa Dourada hoje se encontra no jurídico para apurar as penalidades e o não cumprimento da cláusula aos contratuais então assim e o Bom Jesus abertura de propostas marcadas para o dia 1 de semana passada o que acontece? um começou em 2012 e o outro começou em 2014 nós não podemos esperar que fique pronto para terminar esse problema nós temos que buscar soluções e por isso que eu conto com vocês para que juntos a gente destine um pouco desse valor para quem precisa e nunca foi teve olhos voltados que é a educação infantil eu tenho certeza que vocês vão ser sensíveis a essa situação e que juntos nós podemos trazer uma melhor qualidade para a União da Vitória então fica aqui minha minha meu pedido eu tenho certeza que vocês todos viram juntos nessa condição eu agradeço principalmente a todos que se disponibilizaram estar aqui essa noite porque a gente sabe que é importante que cada um passa no seu semei lá às vezes não tem muita qualidade nos banheiros a sala que não está boa mas vão lá arrumam uma tintinha e dão um jeito é isso aí muito obrigada a todos aqui essa noite e isso dando continuidade então a nossa tribuna convido o vereador Jair Brunhago para fazer o uso da palavra no horário regulamentar uma boa noite a todas e a todos primeiramente quero parabenizar a presença de todos os educadores e colaboradores da educação municipal de União da Vitória também nessa noite de hoje de toda a nossa imprensa que nos prestigia nos acompanha nessa sessão mas de forma especial ao nosso prefeito Bachir por ter vindo já hoje cedinho pela manhã participar junto das reuniões das comissões acompanhar o trabalho da Câmara e nos prestigiar na noite de hoje com a sua presença e a sua fala nessa tribuna nessa casa de leis muito obrigado prefeito pela valorização que o senhor tem demonstrado ao legislativo de União da Vitória nesse trabalho nós no dia de hoje também no período da tarde acompanhamos a licitação das escolas que tem dualidade administrativa aquela que foi liberado pelo governo do estado são seis escolas que serão beneficiadas ao total onde está o estado e o município dentro são seiscentos mil reais e hoje ao fim da tarde já já tem o nome das empresas vencedoras então uma boa notícia para a nossa educação municipal onde seis unidades escolares municipais que tem dualidade ou seja estado e município junto estarão recebendo essa reforma essa melhoria levantado por vocês diretoras municipais mas principalmente das escolas aqui o pessoal é do CEMEIS a maioria mas que é sequência do trabalho de vocês que tem quero me referir agora ao pronunciamento da vereadora Alandra que me antecedeu quero aqui parabenizá-la por esse levantamento que ela fez junto à Secretaria Municipal junto às diretoras do CEMEIS junto às equipes educacionais supervisoras do CEMEIS que auxiliam e colaboram para que os dados possam chegar até essa casa de leis e principalmente a vocês educadoras do CEMEIS que são as primeiras pessoas a receberem a matéria mais importante que existe na natureza que é o ser humano que é as crianças que vêm para o centro de educação infantil muitas delas vêm por necessidade porque seus pais trabalham muitas delas vêm por necessidades por não terem uma condição favorável no seu lar ou até mesmo social ou financeira e muitas vezes vêm também por encaminhamento judicial e que vocês sabem no dia a dia que acabam aceitando trabalhando e fazendo isso muito obrigado educadoras do centro de educação infantil por essa sensibilidade e a vereadora Alanda por esse levantamento de onde nós temos as demandas maiores ou menores ao observar esse relato apresentado e os números já levantados mostra que se o trâmite das licitações tivesse obtido sucesso nós teríamos resolvido todo o problema já do distrito de São Cristóvão o número de vagas aqui apresentadas e da necessidade os dois novos centro de educação infantil do Bom Jesus e o do Lagoa Dourada supririam a necessidade pelos números estatísticos aqui do distrito de São Cristóvão mas conforme também foi dito e peguei cópia do documento apresentado pela vereadora Landra aqui o centro de educação infantil do Lagoa Dourada está na sétima tentativa de finalização de obra isso porque acontece porque empresas sem uma condição de assumir uma obra vem para a concorrência vencem uma concorrência com preço abaixo do mercado e depois quando vão executar a obra não tem capacidade financeira e técnica da concretização final do Lagoa Dourada é a sétima tentativa são sete vezes que se tentou a empresa ganhou foi lá assumiu começou abandonou e o do Bom Jesus é a quinta tentativa já iniciou do Lagoa Dourada na administração do prefeito Juco em 2012 nós passamos quatro anos com três licitações que a empresa começou abandonou começou abandonou e também pessoal como a empresa abandona e todos nós somos servidores que está a maioria servidor público aqui entenda que daí tem todo o trâmite judicial para ser feito por isso demora mas bem apresentado parabéns a vereador por esse levantamento e trazer até essa casa de leis com certeza todos aqui serão sensíveis a essa solicitação o segundo tópico que eu tenho a apresentar aqui é sobre a licitação das escolas das dualidades que todas deram correto isso é de uma felicidade imensa porque é difícil na primeira que todos aceitem sem ninguém recorrer nós também no dia de hoje deixamos para falar sobre o problema da sanepar eu falei alguns dias atrás mas nada foi feito na cidade jardim os moradores da cidade jardim estão muito revoltados com a sanepar devido a baixa pressão da água queimando chuveiros não tendo condição de uso para lavar sequer uma calçada e causando danos no nosso munícipe que paga por esse trabalho a pressão lá era 30 baixaram para 10 deveriam ter buscado um intermediário são inúmeras pessoas que me procuram e nos cobram e até agora não tive a resposta sanepar estou aguardando e foi solicitado por essa casa de leis sua presença para tratar sobre o esgoto e principalmente esse problema da cidade jardim esperamos a resposta o povo está pagando por isso outro assunto que me traz a essa tribuna é também fazer um comentário e uma análise não fiz na sessão passada ainda os anos estavam acirrados mas uma análise da eleição no Brasil o processo democrático eleitoral prevaleceu neste país graças a Deus às vezes os questionamentos são os mais variados como que elegeram Jair Bolsonaro polêmico contundente em certo ponto radical o que elegeu Jair Bolsonaro realmente é o sistema político do Brasil a falta a falta de pessoas sérias na política a falta de pessoas honestas na política a falta de pessoas com valores morais e com coragem é por isso que toda nação brasileira todo povo brasileiro que quem fez campanha não foi Jair Bolsonaro quem fez a campanha foi o povo brasileiro por estar cheio do sistema e por que entender por que o povo votou contra o sistema o povo votou contra o aparelhamento do estado onde milhares de pessoas em cargo dos comissionados federais foram nomeados ministérios criados para absorver abrigar e trabalhar um sistema ideológico socialista e que foi trabalhado a fundo mas a sede foi tão grande o pote que o povo brasileiro com a sua inteligência percebeu em tempo o povo votou contra também a política em sala de aula pública o povo votou contra também o repasse de verbas para verdadeiros parasitas que são muitas ONGs que não produzem nada mas representam forças políticas partidárias de cunho socialista para o intento final que seria a transformação do regime socialista nesse país o povo votou contra 52% das pessoas não concordaram e o sistema democrático prevaleceu o povo votou contra também a tentativa de vitimizar classes pessoas raça sexo tentando movimentos liberando verbas o povo brasileiro é inteligente e enxergou também contra a roubalheira do BNDES na Petrobras no banco no sistema de verbas de financiamento do Banco do Brasil da Caixa Econômica da Bolsa Família as vergonheiras a nível nacional de todos os estados mas não foi só a nível federal que isso aconteceu aconteceu em todos os estados em todos os cargos seja no Paraná São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais todos os lugares houve essa votação ou essa posição contrária por parte da população portanto há necessidade sim de que o sistema político seja revisado e o pessoal esteja atento porque entendemos em muitos casos o efeito Bolsonaro elegeu senador deputado federal deputado estadual governador por cargos delegado sargento tenente coronel enfim juízes exatamente na busca na sede de justiça e de pessoas não ainda contaminadas pelo sistema e após tantos anos esse velho político e antigo político considerado radical é clamado e carregado pelo povo e escolhido pelas suas virtudes que não é mais de obrigação é obrigação ser honesto é obrigação a pessoa honrar a palavra é obrigação agir com moral e ética na política foi esta resposta que nós vimos nas urnas o confronto contra as entidades religiosas independente da religião era confrontado o uso absurdo nas universidades aonde a grande maioria 90% dos educadores a nível federal e muitas vezes estadual eles vêm trabalhando no sistema político trazido e implantado por um falso sistema pseudo-pedagógico de Paulo Freire que não passa de um sistema de implantar lenta progressiva e permanentemente no cérebro das pessoas até o ponto do jovem do adolescente do familiar discutir com o pai e a mãe essa razão de que acharia que tanto foi pregado uma história socialista de esquerda nas escolas e nos livros pedagógicos foi trabalhado isso colocado na cabeça tão quanto com a força da religião percebo maioria concordando comigo mas alguém dissidente também dizendo que não na cabeça porque você já foi tomado provavelmente por esse trabalho da tua professora do teu orientador do sistema do partido e não consegue para alguém ter noção da história precisa aprender as duas a história militar e a história dos livros são duas totalmente diferentes e precisa ler as duas para que você tire o teu parâmetro o teu meio termo mas isso não é permitido não é nós já vemos massas de manobra sendo utilizado nas universidades federais nos institutos federais do Brasil e temos que estar atentos os alunos os jovens os adolescentes os estudantes os acadêmicos vão lá para dentro para aprender história geografia matemática essas responsabilidades os demais eles têm capacidade sim de fazer sua análise e não serem arrastados 24 horas por uma grande massa que tenta conduzir ao rumo aonde nós estamos vendo uma tentativa de erotização dentro das escolas públicas da criança lá da fase mais terra de 6 de 5 sete anos para frente se o plano fosse implantado muitos aqui conhecem outros desconhecem esse plano basta fazer uma análise a tal certeza que eles tinham que ignorar a inteligência do povo que continuariam no poder pela última prova do Enem olhem o tema as questões quem não concordar com as questões e responder politicamente ideologicamente correto reprova porque o ponto de vista e a questão correta é avaliado por quem montou portanto se teu filho não concorda com o sistema esquerdista socialista não vai passar e não vai ter nota boa no Enem não vai passar em vestibular não passará em teste feito para realizar um mestrado doutorado ou vestibulares enquanto permanecer mas graças a Deus acredito tenha sido o último Enem contaminado que tanto tema interessante sem menosprezar nenhuma classe mas basta ler a questão 31 a 64 o tema e analisar a que resposta eles conduzem um Brasil que precisa de um milhão de solução e poderia vir soluções através de respostas do Enem conversava com alunos meus eles disseram o que adiantou estudar tudo aquilo na escola se nada valeu se eu não tiver imposto na minha cabeça a linha ideológica e socialista que foi cobrada na prova me assusta isso fica aqui o meu registro por isso pessoal quando se fala que é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos e foi clamado isso pelo concorrente e justiça divina foi feita porque abriu a mente do povo em tempo de salvar a todos por essa versão democracia é permitir você divergir do ponto de vista dos outros mas o sistema educacional a nível universitário não permite mais porque 95% dos mestres dos professores dos educadores já trabalham com linha socialista de esquerda para produzir esquerdopatas que são capazes de enfrentarem até a sua própria religião e toda a formação de um país precisa saber distinguir e ler as duas histórias principalmente quando nós sabemos que a crise institucional no Brasil se deu por desvalorização da polícia militar a desvalorização do exército brasileiro a desvalorização das forças armadas em seus atos quando você diz que um cara que anda com um fuzil na mão num ambiente de uma cidade é uma vítima da sociedade não é é um bandido suas considerações finais portanto pessoal aqui parabenizar o ponto de vista do povo brasileiro em ter verificado isso eu tive a oportunidade de aprender as duas histórias quando fui militar eu estou falando senhor presidente eu quando fui militar tive a oportunidade de aprender a parte militar e quando fui professor a parte da história das escolas e como político principalmente e ver melhor portanto senhoras e senhores muito obrigado pela presença de vocês e é necessário que se registre principalmente por gentileza eu peço a sua plateia que não se manifeste portanto meu muito obrigado parabéns educadores que tem a cabeça aberta e vocês principalmente que trabalham com o que tem de melhor mais precioso nas mãos de vocês no centro de educação infantil meu muito obrigado a todos pela atenção senhoras e senhores aqui presentes por gentileza eu peço ao plenário que não se manifeste haja vista está sendo expressado a democracia pela nossa constituição de 88 então eu peço por gentileza que não expressem as suas ideias neste momento que está sendo explanado e está sendo usado a palavra por gentileza então não havendo mais inscrição para a tribuna passamos de imediato a ordem do dia solicito ao vereador Valdecir Rático para que faça a leitura da matéria constante matéria da ordem do dia votação do parecer fundamentado da comissão de constituição justiça e redação final favorável ao projeto de lei ordinária número 18 de 2018 concede o título de cidadão honorário de união da vitória ao senhor juiz carlos eduardo machioli cocani fundamentação ao projeto de lei ordinária de número 18 de 2018 de autoria do poder legislativo legal e constitucional considerando o acordo de lideranças o mesmo será apreciado em turno único com dispensa da redação final é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado então o parecer fundamentado da comissão de constituição justiça e redação final que é favorável ao projeto de lei ordinária número 18 de 2018 votação do parecer fundamentado da comissão de finanças orçamento e patrimônio favorável ao projeto de lei ordinária número 18 de 2018 concedo o título de cidadão honorário de união da vitória ao senhor Luiz Carlos Eduardo Machioli Cocani fundamentação somos de parecer favorável ao projeto em questão devendo mesmo seguir os trâmites do regimento é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado o parecer fundamentado da comissão de finanças orçamento e patrimônio que é favorável ao projeto de lei ordinária número 18 de 2018 votação única do projeto de lei ordinária número 18 de 2018 concede o título de cidadão honorário de união da vitória ao senhor juiz Carlos Eduardo Matioli Cocani em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado então em votação única do projeto de lei ordinária número 18 de 2018 votação do parecer fundamentado da comissão de constituição justiça e redação final favorável ao projeto de lei ordinária número 19 de 2018 favorável ao projeto de lei ordinária número 19 de 2018 que concede título de cidadão honorário de união da vitória ao senhor promotor Júlio Ribeiro de Campos Neto fundamentação o projeto de lei ordinária de número 19 de 2018 de autoria do poder legislativo é legal e constitucional considerando o acordo de lideranças o mesmo segue apreciado em turno único com dispensa da redação final é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneça como estão aprovado então o parecer fundamentado da comissão de constituição justiça e redação final que é favorável ao projeto de lei ordinária número 19 de 2018 votação do parecer fundamentado da comissão de finanças orçamento e patrimônio favorável ao projeto de lei ordinária número 19 de 2018 concede título de cidadão honorário de união da vitória ao senhor promotor Júlio Ribeiro de Campos Neto fundamentação somos de parecer favorável ao projeto em questão devendo mesmo seguir os trâmites do regimento é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneça como estão aprovado então o parecer fundamentado da comissão de finanças orçamento e patrimônio que é favorável então ao projeto de lei ordinária número 19 de 2018 votação votação única do projeto de lei ordinária número 19 de 2018 concede o título de cidadão honorário de união da vitória ao senhor promotor Júlio Ribeiro de Campos Neto em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado então a votação única do projeto de lei ordinária número 19 de 2018 votação do parecer fundamentado da comissão de constituição justiça e redação final favorável ao projeto de lei ordinária número 20 de 2018 denomina a mini arena localizada na praça expedicionários situada no bairro São Bernardo na cidade de Nanda Vitória Paraná com o nome de Otacílio Eustáquio do Amaral fundamentação o projeto de lei é legal e constitucional devendo ou mesmo seguir os trâmites do regimento considerando que houve acordo de lideranças o mesmo será apreciado em turno único com dispensa da redação final é o parecer em discussão discussão ou parecer vereador Jair Branco em votação senhores vereadores que aprovam então permaneçam como estão aprovado o parecer fundamentado da comissão de constituição justiça e redação final que é favorável ao projeto de lei ordinária número 20 de 2018 votação do parecer fundamentado da comissão de finanças orçamento e patrimônio favorável ao projeto de lei ordinária número 20 de 2018 denomina a mini arena localizada na praça expedicionários situada no bairro São Bernardo na cidade de Neon da Vitória com o nome de Otacílio Estáquio do Amaral fundamentação somos de parecer favorável ao projeto em tela devendo mesmo seguir os trâmites previstos no regimento é o parecer em discussão com a palavra o presidente da comissão de finanças e orçamento merecida homenagem do nosso então querido PTB marca história na cidade histórica na cidade de Neon da Vitória pela bondade pelo trabalho aqui seu filho presente sua família nosso amigo parafuso que também foi vereador nessa casa de leis o PTB também na sua história política e trajeto foi merecedor desse parecer favorável das comissões sem êxito algum principalmente pela pessoa que até os últimos dias da sua vida mostrava sua preocupação pela sociedade de Neon da Vitória como um todo e contribuindo com sugestões ideias e ações portanto nosso parecer favorável ainda em discussão com a palavra na discussão então dando continuidade em discussão senhores vereadores em votação senhores vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado então o parecer fundamentado da comissão de finanças orçamento e patrimônio que é favorável ao projeto de lei ordinária número 20 de 2018 votação única do projeto de lei ordinária número 20 de 2018 denomina a mini arena localizada na praça expedicionários situada no bairro São Bernardo na cidade de Neon da Vitória com o nome de Otacílius Táquio do Amaral em discussão com a palavra o vereador Diego senhor presidente mesa diretora os demais vereadores vereadora imprensa falada escrita hoje na pessoa do nosso prefeito Bachirabas quero cumprimentar todos os munícipes e os internautas que nos acompanham na noite de hoje quero primeiramente agradecer aos vereadores que acordaram em fazer a votação em turno único visto que a inauguração desta mini arena está marcada para o próximo dia 10 no sábado agradecer também o vereador Fernando Vier que foi relator do parecer de Constituição e Justiça desse projeto visto que sou membro da CCJ mas como sou um dos autores do projeto não posso ser o relator então quero agradecer pelo ágil trabalho deu o parecer logo pela manhã e podendo na noite de hoje votar o projeto quero fazer um breve relato do histórico do Otacílio uma vez que como é um projeto nomeação de bem público não é justificativa e sim o histórico por uma pessoa que realmente merece ser lembrada a história deste homem que teve grande influência sobre as gêmeas do Iguaçu começa em 1945 quando ele deixa sua cidade natal Soledade Rio Grande do Sul e vai para Cruz Machado mais tarde Rio Azul e posteriormente chega a União da Vitória e Porto União ao seu lado sempre ela sua fiel esposa e amiga Catarina em memória resultados desse amor nove filhos 23 netos e 27 bisnetos num total de 73 anos de casamento na política Otacílio foi vereador de 1981 a 1988 um de seus projetos mais conhecidos é a rua Dário Antônio Bordin centro de União da Vitória foi também caminhoneiro taxista e copeliano homem de garra determinado a fazer as coisas exatamente de acordo com a própria personalidade do próprio jeito sem abrir mão de valores morais e éticos que controlavam cada atitude sua Otacílio procurou honrar aquilo que ele tinha de melhor a honestidade o caráter e a personalidade forte na hora de tomar as decisões todo dia 24 de agosto aniversário de Getúlio Vargas Otacílio levava flores até a praça Alvir Resenberg frente à Câmara Municipal e depositava junto ao busto do estadista o getulista Otacílio antes de morrer pediu a um dos netos para que a tradição de levar flores ao busto de Vargas tivesse continuidade no período de sua vida em que era caminhoneiro Otacílio fazia muitas viagens às vezes ficava semanas fora devido às dificuldades comuns daquela época como ruas sem pavimentação caminhões simples com menos potência dos que tem hoje nos dias de hoje Otacílio Eustáquio do Amaral faleceu no dia 18 de janeiro de 2017 e deixou um legado muito bonito para os seus familiares e também para todos os munícipes de União da Vitória então quero agradecer também a presença do Parafuso hoje presente junto com a família representando essa grande família e que realmente de onde está Otacílio está muito feliz e essa homenagem é justa boa noite continua ainda em discussão senhores vereadores e vereadora em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação única do projeto de lei ordinária número 22.018 que teve como proponente o vereador Diego e o vereador Sass votação do parecer fundamentado da comissão de constituição justiça e redação final favorável ao projeto de lei ordinária número 55 de 2018 dispõe sobre alteração no inciso 1 do artigo 11 da lei número 3.637 que trata sobre o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social FMHIS fundamentação o projeto de lei é legal e constitucional devendo mesmo seguir os trâmites normais do regimento é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado o parecer fundamentado da comissão de constituição justiça e redação final que é favorável ao projeto de lei ordinária número 55 de 2018 votação do parecer fundamentado da comissão de obras serviços públicos meio ambiente agricultura pecuária indústria e comércio e turismo favorável ao projeto de lei ordinária número 55 de 2018 dispõe sobre alteração do inciso 1 do artigo 11 da lei número 3.637 que trata sobre o fundo municipal de habitação de interesse social fmh e s fundamentação somos de parecer favorável ao projeto devendo mesmo seguir os trâmites previstos no regimento é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado o parecer fundamentado da comissão de obras serviços públicos meio ambiente agricultura pecuária indústria comércio e turismo que é favorável ao projeto de lei ordinária número 55 de 2018 votação de parecer fundamentado da comissão de finanças orçamento e patrimônio favorável ao projeto de lei ordinária número 55 de 2018 dispõe sobre alteração do inciso primeiro do artigo 11 da lei número 3637 que trata sobre o fundo municipal de habitação de interesse social FMHIS fundamentação somos de parecer favorável ao projeto em questão devendo mesmo seguir os trâmites do regimento é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneço como estão aprovado para ser fundamentado da comissão de finanças orçamento e patrimônio que é favorável ao projeto de lei ordinária número 55 de 2018 em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 55 de 2018 dispõe sobre alteração do inciso primeiro do artigo 11 da lei número 3637 que trata sobre o fundo municipal de habitação de interesse social FMHIS em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado então em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 55 de 2018 requerimentos requerimento número 50 de 2018 dos vereadores Juarez Leandro de Oliveira Albino Shrez Soversky Elmires Bugay Filho ao senhor prefeito municipal para que inclua no programa de asfalto a pavimentação asfáltica na continuação da avenida São Cristóvão na esquina com a rua Dão Manuel Adeobox Rua José Rodinique até a esquina com a rua Wilkes Amazonas Correia esta já asfaltada no bairro São Brás justificativa a avenida São Cristóvão estava no plano de asfalto na gestão passada conforme publicidades do exercício do executivo mas o revestimento foi interrompido na esquina com a rua Dão Manuel Adeobox a pavimentação asfáltica no local é de suma importância gerando qualidade de vida e oportunizando melhor a trafegabilidade de veículos e pedestres pois a referida avenida como serve de linha para o ônibus de transporte coletivo e é onde se localiza a caixa d'água sendo bem muito utilizada pelos veículos da Sanepar além disso o asfalto no local trata-se de um anseio comunitário e um sonho das famílias em serem agraciados com a pavimentação uma vez que ameniza os transtornos causados pela ação do tempo tanto no período chuvoso quanto nos períodos de seca a poeira levitada com a passagem dos veículos pode causar problemas respiratórios em crianças e idosos vindo a causar um prejuízo e transtorno enorme às famílias em discussão eu vou passar a palavra então eu vou passar a presidência para o vereador Juarez para que eu possa fazer uso então da palavra a respeito deste requerimento boa noite a todos assumo a presidência e passo a palavra para o vereador Almiris Gai Filho a todos os presentes nesta sessão de hoje na pessoa do prefeito Baxir então eu quero cumprimentar a todos aqui presentes cumprimentar também toda a mesa diretora e também nossos vereadores que hoje estão presentes nesta sessão nós com o vereador Juarez e também com o vereador Albino fizemos mais uma vez esta solicitação porque esta situação aqui causa uma indignação muito grande naquela comunidade até inclusive se o vereador Jair Brunhago quiser uma parte eu posso permitir também para que possam nos ajudar afinal de contas também era vice-prefeito na época o que as pessoas daquela comunidade nos cobram é a respeito que teve reuniões teve audiência teve reuniões junto com a comunidade e o pessoal sabe que estava no trajeto aquela aquela avenida e o que que acontece inclusive tem vídeos gravados tem reportagens também e de repente quando menos se esperou aquela comunidade que estava contando com aquele asfalto ele está indo na avenida São Cristóvão e de repente vira ali no sentido Manuel Delbox não que o pessoal da Manuel Delbox não a mereça todos merecem todos mas criou uma expectativa até inclusive falando para o Bachir nosso prefeito que aqui está criou uma expectativa em toda aquela extensão da continuidade da São Cristóvão não é o Bino e vereador Juarez e como nós somos vereadores ali daquela região também junto com o vereador Jair Brunhago nós temos sido constantemente porque a indignação ficou muito grande a respeito daquela daquela via então eu até vou ceder uma parte para o vereador Jair Brunhago se quiser nos ajudar também obrigado pela parte a justificativa não é bem essa vereador ali a seguinte a Dom Manuel Delbox ela seria asfaltada por uma alteração anterior a pedido de um vereador anteriormente ela houve essa alteração já junto a caixa econômica do projeto foi para lá quando estava chegando lá a obra para ser feito o asfalto na Dom Manuel Delbox a Sanepar alertou que ali na Dom Manuel Delbox passaria a tubulação da rede de água foi feito um contato na época com a diretoria da Sanepar com o Bolívar e daí sim a tubulação foi mudada a tubulação foi mudada para a José Rodinic está certo? então mas defendo sim e apoio o seu requerimento que a José Rodinic seja asfaltada também porque depois disso foi feita uma reunião que tratava principalmente da José Rodinic e principalmente o final da São Gustavo até a caixa d'água foi feita essa porque ali nesse caso foi feito ao contrário como iria ter que parar uma obra que estava sendo executada até que a Sanepar a empresa viesse executar foi pedido para que ele invertesse fizesse uma quadra antes que não alteraria a usametragem porque dobrou uma aqui dobrou uma lá daria a mesma tanto para o asfalto enfim então a justificativa ali foi uma solicitação na época da comunidade de um vereador enfim e que foi aprovada a caixa não teria mais tempo hábil porque havia sido assinado o contrato como agora o prefeito está tendo que cumprir asfaltou a José Rodinique a José Rodinique quer dizer a José Piolida asfaltando e vai agora para a região sul cumprindo exatamente o cronograma da caixa se nós parássemos aquele período em função estaria parado até hoje entenderam? mas apoio e elogio a sua atitude vereador o senhor que é do bairro que representa e luta pelo seu bairro hoje eu vi o senhor questionando sobre a cidade também no parquinho parabéns apoio essa solicitação da José Rodinique e também a pendência que ficou com o final porque ela consta a São Cristóvão até lá em cima e será executada porque ela está no financiamento da caixa eu quero agradecer a explanação do vereador Jair Brunhago que outra hora era vice-prefeito porque assim nós podemos estar inclusive falando para as pessoas o porquê mas aproveitando que o senhor prefeito está aqui e também fica aí o anseio daquela comunidade que está sedenta com certeza para que passe o asfalto na sua rua muito obrigado senhor presidente era essa a colocação novamente devolvo a presidência para o Almiris Bugay Filho continua em discussão ainda o requerimento senhores vereadores em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado então o requerimento número 50 2018 dos vereadores Almiris Juarez e Albino moções número 35 de 2018 do vereador Valdecir José Rático um voto de aplauso ao pastor Mário José Meyer que neste mês de novembro completa 74 anos de idade nascido em 12 de novembro de 1944 pai de quatro filhos e sete netos pastor Mário Meyer reside em nossa cidade há mais de cinco anos preside as igrejas da Assembleia de Deus de União da Vitória e de Porto União sendo responsável por mais de 32 congregações homem dedicado da família ao estudo das escrituras sagradas e principalmente aos membros de suas congregações em discussão vereador em discussão senhores vereadores em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam então como estão aprovada a moção número 35 2018 do vereador Valdecir Rádico fim da ordem do dia senhor presidente fim da ordem do dia então esta presidência deixa livre a palavra aos nobres vereadores que dela desejarem fazer o uso com a palavra o vereador César Limpinotti boa noite senhor presidente mesmo diretor vereadores vereadora pública que presente boa noite a todos cumprimentando o prefeito Bachir e parabenizando pela presença hoje aqui pela manhã já e agora também agradecer por suas palavras pela parceria eu sei que o Nando Vitória está em boas mãos muito obrigado pela presença então agradecer a todos os profissionais da educação que se encontram aqui e falar também dessa homenagem ao seu otacírio família Amaral está aqui e nós sabemos a importância dele já foi dito tudo mas eu não poderia deixar de falar também porque eu conheci eu convivi com ele e sei da integridade do homem de caráter que era então parabéns a vocês porque essa homenagem é muito justa é justa mesmo obrigado a todos então falar também da vereadora Alandro na explanação que ela fez sobre os seméis todos nós vereadores nos preocupamos com os seméis nós queremos que as crianças sejam acolhidas e por vocês que cuidam mais do que a família às vezes as crianças convivem o dia todo com vocês eu sei do carinho que cada uma de vocês cada um de vocês profissionais dedicam a essas crianças a criança passa ela vai para casa praticamente dormir porque ela passa o dia todo com vocês e a responsabilidade que vocês têm com cada criança é enorme Deus queira que jamais aconteça uma fatalidade dentro de uma creche porque vocês seriam classificados mesmo sabemos todos nós que a importância de vocês é muito grande então parabéns a todos parabéns a nossa secretária parabéns ao Márcio parabéns a todos que se encontram aqui noite memorável também da Câmara de Vereadores de Ana de Vitória cada dia mais eu fico orgulhoso por pertencer a essa casa por pertencer a essa casa de leis que faz coisas pensando no bem comum pensando no bem do povo da Ana de Vitória nós não estamos aqui para errar a gente quer acertar sempre claro que às vezes podemos incorrer em algum erro mas não é a nossa vontade podemos ter certeza parabéns ao Santin parabéns ao Baxir prefeito hoje por estar sempre presente aqui e nos apoiando e resolvendo coisas queria falar então só da vereadora Sandra Alandra voltando só um pouquinho ela falou do espaço vivencial de trânsito eu queria dizer que já no início da nossa legislatura eu apresentei aqui uma indicação um requerimento pedindo que fossem criados espaços vivenciais de trânsito nos modos que temos na frente da matriz de Porto União por quê? porque se ensina criança enquanto pequeno nós teremos com certeza lá na frente cidadãos melhores preparados para respeitar para aprender o que é uma faixa de pedestre para aprender a respeitar a cidadão precisamos sim não só esse que a Alandra pediu dentro do batalhão da polícia militar mas como eu havia pedido um em São Cristóvão outro no centro outro na região sul de repente não tem custo alto o prefeito sabe disso é uma coisa que foi pedida e continua lá no planejamento gostaria que tivesse uma atenção especial para que acontecesse isso nessas praças aí vários espaços pudesse ser criado espaço vivencial de trânsito com certeza o resultado será muito bom no futuro então boa noite a todos muito obrigado pela presença é um orgulho realmente vê-los aqui é um orgulho pertencer a essa casa de lei muito obrigado vereador e as dificuldades que as diretoras enfrentam então seremos parceiros com muito carinho vamos tratar desse aqui fazer as partes mais essenciais onde tem mais procura por alunos pode contar com a nossa parceria aqui vamos ajudar vocês também falar também da justa homenagem ao senhor Tassílio Amaral uma pessoa que tudo bem que viveu aqui na nossa cidade quem que não conhecia ele e toda a família Amaral que se encontra aqui a minha prima Neuza que é sogra do não que é sogra que é nora do senhor Tassílio uma pessoa parafuso também muitos e muitos anos conheciam a pessoa muito benquista aqui na cidade um caminhoneiro um colegão de muitos e muitos anos então parabéns a toda a família Amaral pela sua justa homenagem seria isso senhor presidente continua livre a palavra vereadora Alandra eu quero aproveitar e fazer um requerimento oral aqui solicitando que o que o doutor Júlio Ribeiro promotor da infância e da adolescência venha falar da importância que tem porque a gente sabe que a maior procura são até 3 anos crianças de 0 a 3 anos e que geralmente ele manda solicitações e a gente sabe que não tem mas que está em lei é necessário que 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 ele venha aqui fazer explanações sobre a importância dessa fase porque se a gente pensa num país melhor numa cidade melhor a gente tem que educar nossas crianças porque a construção dos alicerces da personalidade e do conhecimento é nesse período então é isso muito obrigada continua livre a palavra senhores vereadores passo mais uma vez a presidência para o vereador Juarez para fazer o uso da palavra assumo novamente a presidência e passo a palavra para o vereador Almiris Bugaifilho agora especificamente nesses cinco últimos minutos eu quero me referir diretamente a questão que nós trabalhamos hoje pela manhã às nove horas com todos os vereadores e a vereadora vereadora pastora Sandra pede escusas porque está em atividade particular o vereador Adriano Sass também um em Florianópolis e outro em Curitiba nos seus particulares hoje nós tivemos então uma reunião com o prefeito Bachir Abbas e nós pedimos para que ele pudesse vir nesse primeiro momento do seu mandato por 25 dias que pudesse vir conversar com os vereadores para que nós pudéssemos falar realmente dessa economia que a Câmara de Vereadores tem feito nesses dois últimos anos e diga-se de passagem uma economia razoável e que eu gostaria de lembrar um pouquinho como que foi tudo isso no ano passado por por vontade de todos os vereadores e também por por conversa e diálogo com o Executivo no ano passado também foi repassado uma quantidade muito boa e expressiva para a prefeitura algumas pessoas dizem assim mas é a obrigação de vocês claro que é nossa obrigação com certeza quando chega ao final do ano nós devolvermos aquilo que nós não usamos mas eu posso dizer assim com bastante segurança para os senhores e as senhoras que aqui estão que no ano passado esta Casa de Leis entregou para o Executivo Municipal 46% do que veio para esta Casa em contrapartida de legislaturas anteriores onde se entregava 32% 30% 27% é os dados que nós temos das últimas presidências então é um dado muito importante que tem que ser realmente reconhecido desses vereadores que aqui estão e que estão cumprindo com o seu mistério o principal deles de economizar de cuidar do que é do povo e como nós temos então essa economia essa economia é o fruto da vontade dos vereadores em não gastar com viagens e estarem inclusive participando das das palestras que nós estamos tendo aqui na Câmara de Vereadores e também claro a gestão da mesa diretora dois componentes importantes desta sobra vamos dizer assim então é interessante nós falarmos que o ano passado nós em reunião com todos os vereadores nós priorizamos no primeiro momento a saúde porque a saúde é tudo então no ano passado nós destinamos 400 mil reais no primeiro semestre para a saúde para ajudar no controle das consultas e dos exames também foi nos pedido que pudéssemos passar 300 mil para a compra de um ônibus que hoje está sendo utilizado para transportar as pessoas que precisam deslocar para Curitiba Campo Largo e naquele momento também no ano passado foram destinados 100 mil reais para as entidades as entidades que prestam um excelente trabalho a Padaf Profeta Daniel Santa Clara o Ares ou melhor o Ares não conseguimos repassar porque na época não estava com a documentação não tínhamos as negativas então nós passamos para a ecoterapia passamos também para o programa paraolímpico a terceira idade também então o o vereador está me lembrando aqui no final do ano nós contemplamos a segurança aonde em consonância em conversa com o executivo os vereadores decidiram que iria 1 milhão 270 mil para as câmeras de monitoramento na cidade para que pudesse ser utilizado na segurança e este ano esses vereadores economizaram um pouco mais então nós estamos em caixa hoje para retornar para a prefeitura do dia de hoje com 2 milhões e 60 mil até mais dois meses nós vamos ter quase 2 milhões e 500 mil e é com muita satisfação então que nós na parte da manhã em conversa com o prefeito municipal então a gente vai estar falando de de 5 5 destinos que os vereadores já decidiram e que precisa ser passado não é vereador o mais rápido possível para a prefeitura para que ela possa implementar estas coisas que foram tratadas hoje então a secretária de saúde na semana passada esteve aqui também falando das suas necessidades com relação aos exames e às consultas e ela nos através de ofício ela pediu um montante mas como nós sabemos que todas as pastas precisam de ter orçamento então nós não temos como contemplar como exatamente aquela pasta queria porque quem que não quer os 2 milhões e 60 mil todos então os vereadores em conversa com o executivo estão destinando meio milhão para a saúde estão destinando meio milhão para a educação estão destinando 200 mil para as entidades filantrópicas essas que prestam serviço para a comunidade estão destinando 300 mil reais para os parquinhos que ainda tem localidades super importantes que ainda precisam ter e também o departamento de obras que nós cobramos tanto eles na questão de algumas coisas na cidade estamos também destinando aí 100 mil reais para que eles possam comprar dois veículos zero para que eles possam estar tratando das situações no interior e também no centro urbano então nós temos aqui um total senhoras e senhores aqui presentes com muita alegria que nós contribuímos para que isso aconteça então são 1 milhão e 600 mil reais nesse primeiro momento ainda ficando armazenado até o final do ano um certo montante que ainda vai estar totalizando aproximadamente ali para o final do ano que daí nós vamos sentar novamente com o executivo quase 900 mil reais também então como presidente desta casa em nome de todos esses vereadores e eu mais uma vez também vereador César Epinotti fico muito feliz de fazer parte desse grupo que nós estamos aqui e poder hoje estar falando isso para toda a comunidade muito obrigado vereadora Landra que saiu a campo ver as necessidades todos os vereadores foram contactados pelos CEMEIs inclusive alguns nós fizemos requerimentos nós não conseguimos atender 100% mas eu tenho certeza que o que nós pudermos atender todos juntos vereadores secretários prefeito vice-prefeito e também os senhores senhoras diretoras e toda a sua equipe é o que nós podemos fazer para poder dar esse retorno para essa comunidade que tanto precisa e tanto carece de cuidados na semana passada na sexta-feira nós estivemos reunidos a prefeitura a câmara a vara da infância e a promotoria da infância aonde eles explicaram então o porquê da necessidade de nós estarmos quanto antes né senhor secretário de educação Sandra nós estivemos conversando a respeito da importância do zero a três anos por causa do desenvolvimento lá na frente né então é isso que eu tinha a falar para todos muito obrigado pela atenção era isso senhor presidente boa noite a todos e devolvo a presidência novamente para o vereador Almeida senhor Gaifilho senhores vereadores a palavra ainda está livre vereador Emerson presidente mesa diretora caros colegas público presente imprensa falada escrita internautas primeiramente parabéns Bashir a gente sabe que já foi falado né na vitória vai estar em boas mãos não que não estava mas agora a gente sabe do teu trabalho em frente à prefeitura anos e anos então agora a gente está aí para trabalhar junto quero quero dar parabéns aí para todos os professores diretores para a Lucélia que é representante do CMEI Lavínia a professora Jordana que eu estou não sei se eu estou vendo mas alguém da região mas a secretária então a gente sabe da luta que o CMEI tem principalmente da nossa região né Lucélia a gente sabe hoje até a tarde a gente estava conversando pelo local que foi feito quando foi feito tinha tanto local foram feitos bem perto de um barranco então a umidade é muito grande isso a gente sabe que a gente convive com o pessoal de lá então a gente sabe que vai ser bem destinada essa verba e não para por aí né o Mires ano que vem tem outra vez a gente sabe necessidade do CMEI então é meio milhão então a gente vai trabalhar para conseguir mais e parabéns para todos os vereadores aí pelo belo trabalho que estão fazendo a gente sabe que não é só de diária a economia que a mesa fez a gestão do Mires a gente não pode deixar de enaltecer um belo gestor parabéns ao Mires e também aproveitar eu estou em uma briga já faz uns dois três meses com a BR-476 da ponte do arco até o regional eles não roçam eles não limpam o passeio o pessoal que anda de bicicleta e sabe a dificuldade que é hoje mesmo pela manhã eu vindo de bicicleta a gente tem que vir no meio da pista de enrolamento os galhos estão caindo no passeio então podia entrar em contato com o pessoal do DR conversar com o Fernando para fazer essa limpeza ali já está interditado para o lado da dona Mercedes então agora o fluxo está maior então é isso que eu queria pedir para o Baxia aproveitar a tua presença nem tudo são flores nem tudo é alegria e quero dar parabéns para a família Amaral parabéns ao Chico a gente trabalhou junto é um prazer ser teu amigo ao Cid que a gente também trabalhou junto na campanha e para o Aliel e é isso presidente muito obrigado pela presença de todos e uma boa noite mais algum vereador que gostaria de fazer o uso da palavra então nada mais havendo antes de encerrar me permito senhor vereadores para pedir para o senhor prefeito que dia que nós podíamos fazer então já a transferência desse dinheiro para a conta para sair já quanto antes então nós vamos marcar para essa semana ainda com a presença de vocês todos muito obrigado pela participação e estamos à disposição nossa próxima reunião ordinária vai ser então no dia 12 de novembro em horário regimental senhoras e senhores a todos muito boa noite senhoras e senhores